Olá, antenadas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo pra vocês de comprinhas que vocês adoram e as comprinhas que eu vou mostrar pra vocês hoje é da Zara, que eu fiz em Lisboa. Eu fui no mês de junho pra Lisboa, gente, e acabei entrando na Zara e tinha coisas lindíssimas, coisas que muitas vezes ainda não tem aqui no Brasil e aí eu não resisti. Infelizmente eu ainda não tinha pego a promoção que tem de verão, porque era o mês de junho e a liquidação em toda a Europa é a partir do primeiro final de semana do mês de julho. Mas mesmo não pegando a promoção na Zara lá em Lisboa, eu ainda achei que os preços valeram muito a pena comparando-se com os preços que são praticados na Zara aqui do Brasil. Os preços que eu paguei lá, mesmo sem dinheiro e a moeda na cotação que foi de junho, pegamos uma cotação um pouco alta, pegamos uma cotação de 4 euros e pouquinho. Mesmo assim, os preços que eu paguei em euro lá equivale a uma C&A e uma Renner aqui no Brasil. Às vezes uma C&A e uma Renner ainda tá mais caro do que uma Zara lá fora. Então, trazendo pra cá, comparando-se com a Zara daqui, então é surreal o preço que é praticado aqui no Brasil. Então, mediante a venda dos preços lá que eu não acreditei, eu falei, gente, é muito barato. Realmente, sabe, não desmerecendo o nosso país, eu queria muito que os preços aqui fossem mais acessíveis pra nós. Tudo bem, tem parcelamento lá que eles fazem 8 vezes, 12 vezes, sei lá até quantas vezes dá pra fazer. Mas, gente, ainda assim, é muito caro comprar aqui dentro do Brasil as coisas, mediante a nossa moeda ser mais fraca, mediante o nosso salário mínimo ser 800 e pouco, não sei nem quanto que tá o salário mínimo aqui. Mas é baixo o nosso salário mínimo. Lá em Lisboa, Portugal, o salário também é baixo, o salário mínimo é 545 euros. Só que se você for fazer a conversão, o salário mínimo deles é maior do que o nosso mínimo aqui no Brasil e os produtos lá são muito mais acessíveis do que os produtos aqui no Brasil. E eu não tô falando porque é uma marca internacional. Tudo bem, tem o imposto da importação, que com certeza isso encarece, isso é mercado, gente. Não dá pra dizer que, ah, é porque tem que ser praticado, é mais caro porque é importado. Com certeza a gente sabe que é mais caro, mas mesmo os produtos nacionais aqui no Brasil é um preço de, é muito mais caro que o importado que a gente paga lá fora. É muito mais caro que uma marca que a gente vai lá pra fora e compra. E o nosso salário mínimo é pequeno. Então eu acho que deveria ter uma conscientização aí dos governantes e de toda a população, sabe, tentar lutar pra que baixe os preços, pra que se torne mais acessíveis. Então, assim, o intuito dos vídeos que eu faço de comprinhas é conscientizar a população também. Então, tipo, não é vir aqui e mostrar, ah, que lindo, ah, que bom, que bom que eu comprei. Não, é mostrar que a gente tem uma situação acontecendo e que a gente poderia lutar por isso e exigir preços melhores, exigir melhores condições, qualidade também. Porque se isso acontece na Europa, é porque com certeza o europeu luta, ele questiona. Quando o negócio tá caro, só compra quem pode mesmo, quem não pode não compra. Aqui não, aqui as pessoas, ah, tá caro, mas eu vou lá passando em trocentas mil vezes e pronto, eu tenho. Não, gente, a gente tem que ter o necessário quando as coisas estão caras. Eu faço isso, quando o negócio tá caro aqui, eu não compro. Preciso, mas eu deixo passar até vir a liquidação de verão, de inverno. E quando chegar a liquidação, eu compro pro ano que vem. E muitas vezes eu comprava na China, como vocês me seguem aqui no canal, vocês sabem das minhas comprinhas na China, quando o dólar tava baixo. Depois que o dólar aumentou, eu dei uma freada. Falei, eu não vou comprar, porque o dólar tá surreal. Aí o produto torna-se muito mais caro comprando lá na China do que comprando aqui dentro do país. Então fica a dica pra vocês. E agora vamos às comprinhas. Gente, essa daqui, já eu usei ela em Lisboa, essa blusa. Então eu não tenho preço pra mostrar pra vocês. Mas eu vim mostrar a blusinha, gente. Ela é muito linda. Ela é toda rendada. Olha só. Olha aqui. E pra quem não sabe, gente, a Zara, ela fabrica, ela manda as suas peças pra diversos países pra fabricação das peças. Então tem na China, tem em Marrocos, tem na Tunísia. Eles levam pra vários países que a mão de obra é um pouco mais barata pra fabricação. E aqui tá a prova, olha só. Essa daqui é fabricada onde? Na China. Então muitas coisinhas que eu comprei no AliExpress, que eu trouxe pra vocês, que eu falei, que era da Zara. Realmente, gente, o blazer da primeira comprinha que eu fiz do AliExpress era da Zara. Tava escrito Zara. Tava o preço em euro. E tava com a etiqueta fabricação na China. Então tem muitas coisas da Zara que é fabricação da China, mas é da Zara. Essa blusa aqui, eu não tenho a etiqueta porque eu usei ela. Usei ela lá em Lisboa, usei indo pra Itália. Mas eu lembro que eu paguei 25, 22 euros nela. E não tava na liquidação. A outra peça, gente, foi essa blusa que eu achei linda, 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 linda. Olha só, é tipo uma jaquetinha, né? É imitação couro. Eu acho que é suede com imitação couro. Olha só. Essa aqui eu não usei. E eu paguei nela 29 euros. Ó. Tamanho M. E ela também é fabricada na China. Ó. Pra vocês verem, né? Tem muita coisa da Zara que é fabricada na China e nem por isso não tem qualidade, né? Então, muitas coisas a gente consegue encontrar no AliExpress, é, da Zara, só que foi fabricada na China. E as pessoas falam, ah, então não é falsificado. Não, tem muita coisa. Até o Nike, até produtos da Nike, é fabricado na China. Aí essa aqui, gente, ela é muito fofinha. Eu amei essa blusa, olha só. Ela é uma sobreposição, sabe? Ela tem uma blusinha bem fininha por baixo e tem essa por cima. Só que ela, uma tá costurada na outra. Essa aqui eu paguei 22 euros. Tamanho dela é... Todas elas são M. E essa aqui foi fabricada em Portugal mesmo, ó. Manda em Portugal. Linda, né, gente? E agora, gente, eu comprei umas calças que eu achei lindas. E eu aposto que no verão vai usar muito aqui, porque lá fora já tá se usando muito essas calças. E é, tipo, muito confortável, sabe? Essa daqui é tamanhinho M. Eu queria ver o tecido dela pra vocês. Bom, eu não sei que tecido que é esse. Parece linho, mas parece algodão também, sabe? Ela é aquela calça soltinha, estilo pijama, sabe? Só que eu vou ter que fazer a barra dela, porque ela ficou muito comprida. E eles faziam até o serviço de barra lá nas áreas de Lisboa, só que ficaria pronta em uma semana. Só que uma semana eu já não estaria lá. Eu ia pra Itália, então não ia dar tempo de esperar ficar pronta pra poder viajar. Então, eu optei em trazer pro Brasil e vou levar numa costureira aqui pra costurar ela, né? Pra fazer a barra dela. Essa calça, eu pasme, gente, muito barata. Olha o preço. 29 euros. É aqui no Brasil, 29 euros e 95 centos. Aqui no Brasil a gente não encontra uma calça, assim, nem jeans. É difícil você encontrar uma calça de 100 reais que você goste, que vista bem. Num tecido como esse, então, é surreal, sabe? Pagaria brincando uns 300 reais. E se eu pegasse na promoção, eu pagaria uns 190 reais. Porque é um tecido muito bom. E é uma super tendência que já vi nas lojas por aqui com tecido de microfibra por 190 reais. E não era da Zara, então, tipo, achei que foi uma boa compra. A outra calça que eu comprei, eu usei, gente. Então, eu tirei, eu tirei o preço, mas eu paguei 22 euros nessa calça. E ela é muito confortável também. Olha, ela tem a barra dela, assim, desfiada mesmo. Que dá um toque de rústico, sabe? De, tipo, não tô nem aí, é verão, enfim. Ela veste super bem, fica muito linda no corpo. Dá pra usar com cropped, dá pra usar com blusinha justa. E eu adorei essa calça. Então, eu, quando eu vi, experimentei, achei que ela ficou super bonita no corpo. E eu comprei ela. Ela foi produzida em Marrocos. Marrocos. Mais a da Zara. Então, é isso, meus lindos. As comprinhas que eu fiz lá na Zara, em Lisboa, acabaram. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários, que, de repente, eu faço os vídeos que eu fiz de comprinhas da Itália também. E falo pra vocês os preços, mostro os preços, porque eu ainda não tirei etiqueta de tudo que eu vou tirar na medida que eu vou utilizando as peças. Senão, eu deixo o preço, minha mania, né? E é uma super dica aí pra vocês, que se vocês forem viajar pra fora, e, de repente, vocês querem, na volta, declarar as comprinhas, né, no Tax Free, que vocês recebem o dinheiro, que é o imposto que vocês recebem do país de volta, não tirem as etiquetas. Por quê? Porque quando vocês vão fazer a declaração no Tax Free, muitas das vezes, eles vão querer ver as peças que vocês compraram. Então, vocês vão ter que ter todas as compras com etiqueta e também a nota fiscal, porque vai ser carimbada essa nota fiscal na loja. E cada país tem uma cotação de Tax Free. Tipo, Portugal é uma cotação acima de tanto, Itália acima de tanto, Espanha acima de tanto, França acima de tanto. Então, é importante que vocês comprem, vocês perguntem na loja qual que é o limite que você tem que comprar pra ter de volta o Tax Free. Aí, você comprando naquele limite, eles vão carimbar a nota fiscal pra vocês, vão te dar no envelopinho, e na volta que vocês fizerem, que vocês forem voltar pro país, vocês levam esse envelope com o carimbo da loja e as peças que vocês compraram todas com etiqueta. As que eu fui utilizando, eu tirei a etiqueta, mas eu guardei na bolsa, para que esse caso precisasse, eu tinha lá pra mostrar. Olha, eu tirei porque eu usei, mas tá aqui, já tá junto com a nota, vocês podem comparar que é o mesmo preço, enfim. Então, aí não tem perigo nenhum. E a declaração é super simples, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois falando sobre Tax Free. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Ah, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita, pra receber os próximos vídeos. Me dá um joinha se vocês gostam muito desse vídeo e até o próximo vídeo. Bye, bye!